Música Salve Maria a todos, bem vindos ao nosso canal Nesse dia 9 de agosto se completa 74 anos de mais um episódio triste para a cristandade Em especial no Japão, onde foi lançada a segunda bomba pelos Estados Unidos em Nagasaki Uma cidade farta em católicos Uma cidade que teve muitas histórias também de cristãos mártires De cristãos que renegaram a apostasia japonesa do Império Japonês E continuaram na Santa Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo Muitos não sabem, mas Nagasaki foi muito importante no centro do catolicismo do Japão Os missionários jesuítas e franciscanos fizeram uma missão tremenda por lá no século XVI Era um lugar que se tinha muitos católicos Vocês podem ver nas fotos, catedrais, fiéis, piedosos E justamente lá, com a ajuda destes digamos que covardes Lançaram a Fat Man Era uma das bombas que o Japão tinha A mando do militar americano Henry Thurman O qual costumavam vincular também a maçonaria Ele ganhou até uma promoção por conta deste ato Deste ato covarde 16 anos antes da explosão atômica Vivia em Nagasaki aproximadamente mais de 63 mil fiéis Era uma cidade que tinha muitos católicos lá E foi visada para esta covardia Até mesmo, Cardeal Deu, digamos que, uma breve citação Abre aspas Vamos supor que as bombas atômicas não tivessem sido jogadas ao azar Essa pergunta se torna inevitável Por que foi escolhida para a segunda bomba, entre todas Precisamente a cidade do Japão Onde o catolicismo, além de ter a história mais gloriosa Estava difundido e afirmado Fecha aspas Não fazia nem 100 anos Que foi proclamada a liberdade religiosa no Japão Em 1597 36 mártires Que seriam 6 missionários franciscanos 3 jesuítas japoneses E 26 leigos Tiveram suas vidas ceifadas ali E eles foram canonizados E mesmo assim as perseguições, digamos que continuavam Em 1637 foram assassinados cerca de 35 mil cristãos Entendeu? Muita gente E mesmo assim a comunidade cristã lá não foi extinguida O pessoal se reunia em pequenos números Vemos o exemplo deste tempo Que eles viviam como hoje em dia Se vive na China e na Coreia do Norte A igreja lá é perseguida Lá não tem religião Liberdade religiosa Perdão ao gaguejamento Lá não tem, não existe isso E solidarizo com todos que tem sangue nipônico São católicos E todas as vítimas deste ocorrido Todos esses mártires Ceifados por essa guerra Essa guerra absurda Dessa tamanha covardia Deste país liberal Deste país capitalista liberal Que é os Estados Unidos Não mediram suas forças Massacraram o povo católico de lá E nós vemos hoje em dia Como é os Estados Unidos Como padece também o Japão Sem aquele grande fervor católico Muitas pessoas entregadas A depressão Ao paganismo Às seitas E etc Rezemos por todas essas vítimas Rezemos pela igreja no Japão Que ela novamente seja O seio da força Na nossa igreja Lá na Ásia Rezemos também por esses apóstatas Que acharam esse ocorrido bonito Se fosse com sua família Você não iria gostar Deus abençoe a todos Maria é sempre Deus abençoe a todos 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 Amém Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos